A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a análise de recurso do goleiro Bruno Fernandes contra a expedição de certidão de óbito de Elisa Samúdio. A certidão já foi entregue à família dela há três anos por determinação da juíza de contagem. Elisa desapareceu em 2010 e o corpo não foi encontrado. O goleiro Bruno foi acusado de ser o responsável pelo assassinato, sequestro e ocultação do cadáver da modelo para não reconhecer o filho que teve com ela. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses e está preso na região metropolitana de Belo Horizonte. Em janeiro de 2013 foi o primeiro júri do caso em que foram condenados Luiz Henrique Ferreira Romão, o macarrão e a ex-namorada do goleiro Fernanda Gomes de Castro. A então juíza de contagem Marisca Fabiana Rodrigues determinou a expedição da certidão de óbito na comarca de Vespasiano.